O mundo é um lugar repleto de segredos e mistérios. E quando falamos sobre pessoas desaparecidas, sempre existe uma espécie de mito ou lenda por trás. Qual o primeiro nome que passa pela sua cabeça? Um parente próximo? Um famoso? Algumas histórias envolvem até mesmo viagem no tempo, com desaparecimentos no presente e aparecimentos no passado. Retornos para lá de curiosos. Eu sou Ivan Lima e por aqui você confere 10 indivíduos que foram dados como desaparecidos e apareceram novamente, de forma misteriosa. O ano era 1978 e o jovem Stephen Kuback decidiu sair para Esquiar, perto do lago Michigan. Era para ser mais uma atividade rotineira, se não fosse? Por ele não ter voltado. Na manhã seguinte, a polícia foi acionada e uma investigação começou. Para deixar o caso ainda mais intrigante, a mochila, os equipamentos dele e as pegadas foram encontradas no local onde o rapaz tinha ido. Pegadas que acabavam bem próximas da água congelada, mas sem sinal delas em cima do gelo, e muito menos de que o gelo havia sido quebrado recentemente. Sem nenhum tipo de sucesso, as buscas foram canceladas e a família se preparou para o pior. Um ano depois, em 1979, Stephen surgiu como mágica na porta da casa dos pais. Com a memória afetada e sem se lembrar do que tinha acontecido, o rapaz explicou que havia acordado naquele dia em questão em um campo na cidade de Pittsfield, a centenas de quilômetros de onde sumiu. Stephen também estava com uma mala cheia de mapas, que ele não reconhecia, e vestia roupas que não eram dele. O rapaz nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Bom, mas vamos voltar no tempo mais um pouco para um desaparecimento que aconteceu há mais de 100 anos. Era 1902, e o doutor William Oretio Bates deixou um recado para a esposa, falando sobre ganhar mais dinheiro e que escreveria depois, dando a entender que viajaria. Só que ele nunca mais voltou. O que mais intrigou as autoridades foi a pressa com que ele partiu e o detalhe de que ele já era rico, o que fez soar estranho a ideia de ganhar mais dinheiro. Com a ajuda de amigos, a esposa conseguiu encontrar William em um hospital de Londres, magro e desnutrido. E o homem não a reconheceu e nem se lembrava de ser casado. Ainda assim, ele aceitou ficar com ela em um hotel. Tudo parecia bem, mas dois dias depois, ele deixou a estadia e sumiu de novo. A pobre mulher faleceu no ano de 1907, ainda procurando William. O homem foi achado novamente em 1910, ainda sem nenhuma lembrança da vida dele antes de 1902. Agora, vamos para um caso mais recente, só que igualmente estranho. Tudo aconteceu em 2012, lá no Arkansas. Linda Arteaga e o irmão Ed Ruff foram dar uma volta nas florestas da região. E apenas Ed retornou. O garoto contava a história de que a irmã tinha ficado na casa de um parente. Só que a conversa não colou para cima de ninguém, visto que o parente em questão nem estava em casa no momento mencionado. Ed ficou confuso e desorientado, porque, pelo visto, ele não se lembrava direito do que havia acontecido. Linda foi encontrada em um local aleatório da floresta por uma equipe de busca e afirmou que o irmão havia se machucado por lá e que ela foi buscar ajuda, mas encontrou pessoas no bosque que parecia não conseguir escutá-la. Linda também disse ter visto vultos sombrios que a observavam por trás das árvores. A primeira lembrança dela, depois disso, era da equipe de busca. Outro caso surpreendentemente estranho é o de Gabriel Nagy. Ele morava com a esposa e os filhos lá na Austrália em 1987. Um dia, ele telefonou para casa e avisou que chegaria mais cedo do trabalho. Só que ele desapareceu por 23 anos. Gabriel só foi encontrado em 2010, sem memórias da família ou de qualquer ponto da sua vida, antes do tempo desaparecido. E só foi possível encontrá-lo porque uma detetive do caso achou um cartão com o nome dele, o que a levou até a nova residência do homem. Com a ajuda de fotos, ele começou a ter vislumbres das memórias com a família. Ao que parece, Gabriel foi atacado logo após a ligação e acordou com um ferimento na cabeça, sem saber de nada. Eventualmente, ele retornou para a família e nunca deixou de tentar recuperar as memórias de sua vida. E se você pensa que apenas jovens e adultos desaparecem, vou te provar que não há regras. Amber Rose Smith, de apenas dois anos, estava brincando em sua casa no estado de Michigan, quando simplesmente sumiu, após um descuido da família. Inúmeras pessoas se voluntariaram para montar uma equipe de busca e nenhum sinal de Amber foi encontrado pela região. No dia seguinte, enquanto a equipe continuava as buscas, a criança foi encontrada a poucos quilômetros da casa, em lugar que já tinha sido revistado. O caso ocorreu em 2013 e até hoje, ninguém conseguiu explicar o sumiço dela. Ao contrário de algumas histórias anteriores, o próximo não envolve perda de memória, mas sim um sequestro. Steven Steiner havia desaparecido em 1972, quando tinha sete anos. O sequestrador, por sua vez, abusou sexualmente do menino por todos os anos de cativeiro. Quando ele completou 14, o criminoso sequestrou mais uma criança, dessa vez com cinco anos, e a deixou junto a Steven. Convicto de que não poderia deixar outra criança passar pelo que ele passou, o rapaz bolou um plano de fuga e conseguiu se livrar do sequestrador, que foi preso e condenado a sete anos de prisão, dos quais ele cumpriu apenas cinco. Dez anos depois de se livrar do criminoso, Steven acabou falecendo, vítima de um acidente de moto. Triste essa história, não? Bom, lá na Pensilvânia, em 1996, aconteceu um caso parecido. Aos 14 anos, Tânia Cage fugiu de casa, com segurança da escola onde estudava. Um homem chamado Thomas Rose. Só que, ao invés de fugir, ela se tornou prisioneira dele. Tânia permaneceu em cativeiro por dez anos, tempo esse em que Thomas constantemente abusava sexualmente dela. Quando o sequestrador permitiu que ela saísse de casa, Tânia imediatamente buscou ajuda e revelou para um vendedor que era vítima de um sequestro, desde a adolescência. Enquanto Thomas foi preso pelo crime, Tânia conseguiu, finalmente, retornar para a família. Chega a ser revoltante saber de uma história dessa, não é? Bom, o caso de Philippe Cessarego é um dos mais intrigantes que vou falar hoje. Ele tinha um desejo muito grande de se juntar ao serviço aéreo especial do exército britânico, mas se frustrou por ter sido recusado duas vezes. Tempos depois, a filha dele explicou como essa rejeição o afetou, levando o homem a entrar em um estado de fantasia. Philippe não apenas passou a se vestir como um membro da unidade, como começou a frequentar os estabelecimentos que os outros membros tinham o costume de ir. Philippe desapareceu na Croácia, em 1991, e nenhum sinal dele foi encontrado até o ano 2000, quando um livro sobre a guerra do Afeganistão apareceu na lista dos best-sellers do The New York Times. A autoria era de um homem chamado Tom Carey, que declarava ter sido membro da unidade por mais de 20 anos. Eventualmente, ele foi acusado de fraudar as informações e então descobriu-se que Tom Carey era, na verdade, Philippe Cesarégo. Na época, ele desapareceu de novo e acabou sendo encontrado morto numa garagem alugada em 2009, vítima de intoxicação acidental por monóxido de carbono. O caso de Richard Hoangland também é peculiar por si só. Isso porque o desaparecimento dele não foi um mero acaso. Veja, ele telefonou para a esposa, em fevereiro de 1993, dizendo que estava a caminho de um hospital em Indianápolis, pois não estava se sentindo bem. Mais tarde, quando a esposa de Richard tentou localizá-lo, ela descobriu que ele não havia chegado a nenhum hospital da região, e, muito menos, tinha entrado em contato com algum deles. A investigação até encontrou o carro dele no aeroporto, mas não havia registros de passagens compradas no nome de Richard. Mais tarde, no mesmo ano, ele encaminhou uma carta aos dois filhos, prometendo que os veria em breve. Só que nunca aconteceu. Declarado oficialmente morto em 2003, Richard reapareceu vivo e bem em 2016, na Flórida, usando o nome de um homem morto, casado e com um filho. O que aconteceu é que ele era alvo de uma investigação por fraude antes de desaparecer. E para fugir disso, bom, ele fraudou novamente. Preste atenção neste caso. Brenda Heist passava por um divórcio conturbado no ano de 2002. Após deixar os filhos na escola, ela chorava no banco de um parque. Até que três pessoas estranhas se aproximaram e a convidaram para uma viagem à Flórida. Ela deixou os filhos para trás e desapareceu por 11 anos. Em 2013, ela apareceu, totalmente abatida e irreconhecível, em uma delegacia na Flórida. Contou quem era e explicou toda a situação. Ela passou boa parte dos anos usando drogas e vivendo com dificuldade nas ruas. Ao tentar reestabelecer o contato e o vínculo com a família e os filhos, Brenda ficou surpresa pelas tentativas serem rejeitadas e por saber que os filhos não queriam mais ela em suas vidas. Deixe nos comentários se você conhece algum caso como esses. E não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.